Música Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, modismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana, vamos investir na alma, resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz, não filtrar as emoções, coalecer a inveja, contabilizar as boas relações, reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equipe o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda, resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como o ar, também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. Mandar-se mais, beije seus amores, relembre o quanto os ama. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Crie seus filhos como cidadãos do mundo. Cultive Deus. E viva na razão da emoção, lutando pela felicidade plena, por um futuro melhor. E agradeça sempre, por estar nesse mundo. Metal Cinder. Transparência e tecnologia a serviço do mundo.